Olá Gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, antes de mais nada, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos meus vídeos. Compartilha meu vídeo, dá um joinha, certo? E divulga o meu canal, por favor. Então hoje nós vamos falar sobre perfume. É um perfume, ele não é novo, é esse perfume aqui, deixa eu olhar a frente dele, é esse perfume aqui, que inclusive está na tela do computador, a margem de Vanshee. Esse perfume, ele é de 50 ml e ele custa, porque como ele é antigo, na faixa de 259. Quando eu comecei a usar era 400, era 300 e pouco, mas agora ele está super barato. E aqui mesmo está dizendo 200, ah não, é o de 30 ml. Esse aqui é o de 50 ml, então é 400 reais, esse perfume. Esse perfume, ele foi criado pelo, vou olhar se dá pra ver daqui, não. Eu vou começar, eu copio algumas coisas, viu Gatonas, até porque vocês sabem que eu estou dodói. Então, a margem de Vanshee é um perfume floral, feminino e foi lançado em 1991. Olha que embalagem belíssima. Em seguida, o perfumista que assinou esta fragrância foi o Dominique Roupio, ou outros dizem em outra pronúncia, depende se é inglês, francês ou português. Suas notas são as notas de topo, certo? Vocês vão encontrar nesse perfume maravilhoso, porque ele é forte. É mais pra pessoa assim, já de idade. Vocês vão encontrar nele, flor de laranjeira, ameixa, tangerina, violeta, pêssego, nerole, em paz que eu não dizia, e pau-brasil. Nas notas de coração, vocês vão encontrar bagas vermelhas, mimosa, cravo, acássia, tuberosa, groselha, groselha preta, gardênia e orquídea, orquídea e jasmin. Nas notas de fundo, nós vamos encontrar o que? Sândalo, fava, toca, ambá, almíscara, baunilha. E estão suas notas, como vocês estão vendo, são notas amadeiradas, é isso? E de cedro. Também nesse mesmo perfume, ele é um perfume destinado para as mulheres espontâneas, que tem um sorriso espontâneo nos lábios e que é muito feliz. Então, a mulher que gosta desse perfume, ela realmente é espontânea, é o meu caso, tem um sorriso nos lábios e também gosta de viver. Tudo tem a ver com Cleide Rock. O seu frasco, como vocês estão vendo, ele é arredondado, certo? A tampa, bela, toda trabalhada, o frasco, ele é muito forte, né? Porque aguenta queda, que já caiu várias vezes e ainda não quebrou. E também, como eu já usei, né? Como vocês estão vendo, já foi usado. A caixa, se der para olhar aqui no meu monitor, vocês estão vendo que é uma caixa vermelha, essa coisa assim, bem chocante, bem provocante. Ela é vermelha com as letras amarelas. Também é uma embalagem maravilhosa. Aqui também estava falando, que vou até ler mais, está mandando nessa coisa. Ele é recomendado, já falei o nome do homem, né? Isso, na época, só pessoas chiques que usavam, né? Ela, como é antiga, desde 91, ela contém cravo também. Esse meu não é um de 30 ml, ele é um de 50, por isso que ele é na faixa de 400 reais. E eu não adianta, no momento, eu colocar, porque vocês estão sabendo, né? Que eu estou com um problema respiratório e um problema gasto. Então, não posso estar nenhum. Só para dizer que sentir sem sentir, não. Eu sei porque eu já usei, esse não é o primeiro. Esse deve ser o terceiro ou quarto vidro que eu compro. Todas as vezes que eu faço viagem para o exterior, certo? Eu trago, mesmo sendo antigo. Quando eu encontro, já estou pegando. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Ele é da linha da Givenchy, não é isso? É um perfume para pessoas que gostam realmente de flores, que gostam de... Adocicado, né? Ele é uma mistura de flor com doce, ao meu ver. Não sou nenhuma especialista, mas o que eu sinto é isso. Eu, aqui, quero falar mais sobre ele. Acho que sobre tudo isso que eu já falei para vocês. E dizer... Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa belozinha, este perfume maravilhoso. Vocês, olha, eu acho que é aconselhável, principalmente aqui no Nordeste, usar ele mais à noite, porque ele é forte. Eu não, eu mesmo quando eu trabalhava, eu usava, todo mundo já sabia. O Azon, que eu gostava muito, e gosto, ainda tenho aí também. E ele, a Marquise, que eu gosto de usar perfeitamente. Para mim, não tem problema. Mas, não é elegante, né? Da minha parte, chegar com perfume muito ativo durante o dia, em determinados ambientes. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Pedir desculpa, porque eu não estou podendo falar praticamente corretamente, porque eu estou com um problema de refluxo. Hoje mesmo, já fui a Unimed, estou com vômitos e tudo. Mas, não podia deixar vocês, sem nenhum vídeo, ok? Um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au!